E depois de acompanhar essas imagens lindas que vocês acabaram de ver, eu falo então com a anfitriã desta casa, deste empreendimento que já é sucesso na cidade. Eu falo isso porque a Andressa é sucesso em Guarapari, é inovadora, é fashion, eu a acompanho já há algum tempo nos eventos e ela sabe fazer diferença. Por isso resolveu trazer, que trouxe lá do íntimo do coração dela, este desejo, esta vontade e hoje ela realiza, olha eu fico até arrepiada, o sonho de ter o seu próprio negócio, mais um né, que é a AZ Moda Fitness. Compartilhe com a gente um pouquinho dessa ideia. Então, AZ é um sonho muito antigo, Aline, como a gente conversou anteriormente, desde que eu cheguei em Guarapari, eu tinha o sonho de criar moda. A princípio sempre foi criar moda fitness, beat, fazer biquíni, fabricar. Nunca passou pela minha cabeça ter uma loja, sempre passou pela minha cabeça fabricar moda. E foi, e aí quando foi em 2020, depois de 15 anos sonhando, falei, essa é a hora, vai ser agora. No meio da pandemia, aquele tempinho que a gente ficou em casa, eu falei, vou fazer diferente. Eu vou recomeçar, eu vou inovar, eu vou me reinventar e vou fazer o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis e fui buscar, fui estudar, fui fazer um MBA pra empresário de confecção. Fiz outros cursos também em Goiânia, em São Paulo, voltados pra confecção, pra fabricar roupas, né? E aí nasceu, nasceu a AZ Online, a fábrica da AZ. Nasceu com fitness, mas já com o planejamento do moda praia, né? A gente já tinha o planejamento. E aí veio o moda praia e agora veio o clout, roupas também. Pois é. Inclusive o look dela, vou pedir aí pra produção dar um close, é aqui da AZ. Gente, vou querer um, vou copiar, vou ficar igual. E você falou uma coisa muito bacana, Andressa, que é a questão da pandemia. Eu falo que os fortes sobreviveram na pandemia. Foi um período muito difícil, muito complicado, né? Que nós passamos e ainda estamos enfrentando aí. É, mas os fortes sobreviveram e você trouxe isso dentro do seu coração, não foi isso, Andressa? Além de moda fitness, gente, como ela mesmo disse, os looks são diferenciados, as roupas fitness são também aquelas que vocês podem usar até no dia a dia, não é isso, Andressa? Com certeza. A gente trabalha pra isso, por isso que nós procuramos os melhores tecidos, a gente tem um acabamento de primeira, porque a gente procurou trazer, tipo assim, você bota uma roupa fitness, você bota um coletinho e você passa o dia. A gente sempre quis buscar uma roupa que você possa sair da academia, mas eu vou no supermercado, eu vou numa farmácia. Eu já saí da academia e fui pra Vitória, já fui pro shopping, né? A gente sempre busca isso, né? É, por isso que a gente faz uma peça, a gente só usa o nosso material, a gente só usa poliamida, a gente evita transparência, a gente quer um material sempre de compressão, pra evitar transparência, a gente quer uma moda chique, uma moda fitness chique, confortável, que colabore com o treino, que não deixa a gente na mão. Essa é a verdade. É isso aí. E eu sempre gosto de perguntar isso pros meus entrevistados, e lógico que você vou perguntar também, qual que é o sentimento que prevalece de, a gente conversou muito no particular, né? Antes dessa entrevista, e ela compartilhou muitas coisas, se nós fôssemos falar tudo o que nós conversamos, ficaríamos até amanhã. Mas eu sei que prevalece o sentimento muito positivo, muito bonito, acima de tudo, muito verdadeiro, muito humano, muito humilde dentro de você, não é isso? Verdade. A pandemia começou, nós tivemos o lockdown no dia 16 de março de 2020, só que durante todo o ano de 2019, de janeiro a dezembro de 2019, foi o ano que eu tentei engravidar. Foi o ano que eu fiz todos os tratamentos possíveis, inclusive eu fiz FIB, fiz transferência embrionária, tomei todos os hormônios possíveis e imagináveis, né? É uma longa história, né? Tô resumindo aqui rapidinho. E aí, durante todo o ano de 2019. Quando foi 2020, eu comprei uma passagem e falei, vou ficar 70 dias fora do país, porque eu queria esfriar a cabeça, todo o processo que eu passei tinha sido muito doloroso. Veio a depressão em dezembro. E aí eu falei, vou estudar fora, vou dar um tempo. Só que aí no dia... a minha passagem era pro dia 26 de março, no dia 16 veio o lockdown. E aí minha passagem foi cancelada, minha viagem inteira foi cancelada. E aí fui afastada da minha família, né? Fui afastada dos meus irmãos que moram em outros países. E aí foi quando tirei a dor que eu estava sentindo e criei a Z. Então a Z não é só uma marca, a Z também pra mim é uma cura, né? A Z é o meu sonho, a Z é a minha cura, a Z... Sem palavras... Sem palavras pra dizer o que é a Z na minha vida. É isso. É isso aí. Vamos fazer um convite, quem está assistindo em Destaque com Aline Live e o Portal 27, a Vim Conhecer a Z. Eu já quero catar a mulherada tudo que está nessa loja. Eu quero o look Gauldeira, eu quero esse look que está atrás de mim, eu quero tudo, porque aqui, ó, quem gosta de moda, o lugar é esse. Só vim pra cá. Vamos fazer um convite? Gente, estão todos convidados. A loja estará aberta a partir das nove às 19, de segunda a sábado, agora no verão, também aos domingos e convido todos vocês pra virem aqui conhecer não só a minha loja, mas pra virem conhecer o meu sonho colocado em prática. É isso aí, um local super acessível, né? Facílimo de achar aqui na Praia do Mô. Estamos aqui na Avenida Munirabude, próximo à Casa do Torresmo, próximo ao restaurante Canecão. Então assim, a localização excelente, de muito fácil acesso. É isso aí, parabéns sucesso. Que Deus continue te abençoando, te iluminando e eu vou terminar essa entrevista dando um abraço de parabéns, essa maravilhosa. muito bom. Um abraço de parabéns. Música Sócio proprietário da AZ Moda Fitness é o Renan, que veio de muito longe, chegou com a bagagem de conhecimento, com a bagagem de inovação, de vontade de prosperar cada vez mais e de fazer a diferença. Não é isso, Renan? Compartilha com a gente um pouco dessa experiência de ser sócio desta empresa que chegou para ficar agora. Isso. Minha irmã começou com a ideia de vender roupa, criar roupa, criar moda fitness. Eu aceitei a ideia, comecei junto com ela, a gente comprou uma máquina. E hoje estamos aí, a realização de abrir a loja, já temos a nossa loja online. Uma máquina veio duas, a gente começou fazendo legs, roupa fitness, agora a gente já faz biquíni, agora a gente já faz todo tipo de roupa para a mulherada. E tem muita coisa boa para vir no futuro aí, no futuro bem próximo. Pois é, muita coisa boa. Isso tem que ficar em off, né? Ele compartilhou comigo que tem novas ideias aqui para o mercado de Guarapari. Mas a cidade que se prepara, porque eu cheguei para chegar e fazer a diferença. Fala aí. Sim, voltamos com tudo. Voltamos com tudo, parabéns e muito sucesso. Obrigado. E dando a voltinha aqui pelo coquetel de lançamento da AZ Moda Fitness, eu encontrei com a doutora Evely, que foi incentivadora, é amiga e abraçou essa causa junto com a Andressa. Por isso hoje veio prestigiar, não é isso? Com certeza. Não podia ser diferente. A Andressa é maravilhosa, dedicada, não podia ser nada diferente. Maravilhosa, ela está de parabéns. Pois é, e gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem uma Miss Espírito Santo do meu lado e você acha que eu vou perder a oportunidade de perguntar para ela o que ela está achando dessa loja? Nunca. Fala para a tia Aline, o que você está achando da loja da tia Andressa? Eu achei que está linda, está muito bonita, a decoração está ótima. Gente, vou perder meu posto, viu? Arrasou! Muito bom! E quem quiser conhecer as novidades, é só vir conferir, né doutora Evely? Eita, vem conferir, porque as coisas são lindas, de muito bom gosto, material excelente. Ó, top 10. A melhor de Guarapari, longe. Não dá para sair daqui de mão vazia, né? Meu Deus. Ainda bem que foi antes do Natal. É isso aí, vem para cá, está lindo. E eu jamais deixaria de falar com ela, que é entendedora do assunto, porque está neste ramo da moda há mais de 20 anos e veio abraçar este sonho da Andressa, veio prestigiar e acolher todos que marcam presença hoje nesse coquetel de lançamento da AZ. Não é isso, maravilhosa? Compartilhe com a gente. Além de amiga, a Andressa é uma pessoa, assim, maravilhosa, empreendedora, que merece todo sucesso. Eu acho que todos aqueles que sonham e fazem o trabalho com amor, merecem ser vencedores. E a Andressa é uma delas. Gente, as coisas vêm não são à toa. Elas vêm para inovar, elas vêm para agregar. Agrega todo mundo, agrega quem está no mercado, agrega quem está chegando. Então, assim, é um mercado que cabe. Quem tem potencial, vem. Porque é muito importante. Tem espaço. É isso aí. Só vem porque a coleção está lindíssima, não é isso, Mirela? Eu sou apaixonada, eu já uso a AZ, eu vendo a AZ na galeria. Então, assim, a marca da Andressa, ela veio para inovar. Tem muita qualidade, muito bom gosto. Não é porque é da minha amiga, não, mas assim, ó, babo mesmo, amo, malho de AZ. E assino embaixo das coisas, porque, assim, tem bom gosto e é esforçada. E tem tudo para dar certo, não tem como dar errado. É isso aí. Só vem para cá, né? Vem para a AZ. 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 Obrigado.